Música Realidade relatada, não folha de papel Tudo que a missa xinde, mil das pressas ribadeiro Pai as mani, panha da mania, sempre foi fiel Se a miséria e birra cá, não tem tanta fazimento Rua que tem dor, não, mas tem que ser que tá estalado Tá hoje, é tão ouve e depois é esta baflã Cambara, rode o gordo, gambara, fofoteira Nem pintar o dor, um calcanhoso na minha beira Não deixe amor maneira, em as pára de asneira Em sonha que ia sair de guerra, continua tudo na mema Gata lira, eu com o puto, um gata brinca com o brinqueiro Que a lama, quem tá ama, gosta e casta na minha pedra No lugar do coração, gosta e fica um do cheiro Dias bata, passa e memórias vai na venda Memória de que és bom e também que és mau momento Amor que ainda xindiba, já cá, perdendo tempo Igual se a missou, o cara está no sentimento Cada dia que se passa, a missa morre lento, lento Multidinha, eu salto a hoje, eu prefiro ficar quieto Não faz o boira plano, fica só no pensamento Pegar a boira guita e volta pra minha gueta Não tive um sonho, o boira belo, que tão soma um pesadelo Me campiga, eu amizou, igual se entende medo Cá que nem morre ser um que contou em minha castelo E nem fé, mas eu consigo tudo, tem-se tempo certo Muita sigo em minha caminho, ainda espera aquele momento Minha vida está tão dura que nunca pode fazer nada Estapa ali dentro do estúdio Me cunha com parça, canta rap, vive sangue Minta, sigo em bala, já sabe que ele é cena Que ele que não passa, ele é o capa Vinde, def, estúdio, está na casa Estapa ali dentro do street e moca a vida, boy Juntado com minhas manos, sigo em reta, panga gay Fazer vídeo no YouTube, onde tem que sair Caminho é tão longe, por isso me tem que play Minta, mano, próprio, para nem já excesso, feio Pode crer, mas sempre me damante com tropa e fiel A mim crê uma vida bela, uma vida momele Tchau problema na cabeça, a mim está com stress Minta, tenta fazer vida, para te ganhar vez Hoje filho está bandado, o cara é bem como é de caro Hoje é puto de elevado, que ele é buzo de fadado O homem fato está roubando, só mandado e quem ensinar O povo está sofrido, calado, dentro será camuflaro E assim mesmo, está a mim cunhar a pepa na estrelita de um binemo Se nunca crê assim, banha para o barco e para o remo Não está vivendo e frilo, hoje para o boca e para o nervo Puto está feliz, se creio bom no deserto Abastei-se de miragens, fazi sonhos bem mais perto Vivi no limite, só está livre, tipo espada Puto está na chão, se levanta e chuta e faca Entra para gangue, se não é verdade, busca nada Estou muito e fica herói, que se sucunda e traz de capa Nas putaria toda, minha pessoa, que tem caixa Se botem coisa, flá, flá, logo na minha cara Que eu deixo que não costa, bobo bem, desabafa Fazi muito amigo, mas a nós, que bobo em papa Na boa amizade falsa, me instalou, camuflado Solta a cor de informação, depois entrega na minha bando Nosso problema é pessoal, enquanto que depois sou seu Busca muito, foi ligado com o trabalho de fiscal Minta deixa passa, mas nunca te esqueço, ainda mantenha calma Minha vida anda vive, ainda busca teatro, é na única tênis Chega minha alma a mim diferente Um gato que envolve horas, que assunto é chete Fica com buganza, quinta fica com minha bide Na linha de frente, com minhas niggas de minha lado Atitude sempre dentro do estúdio, agitado E uma foca, bitch, ass, niggas Tchau, 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 tchau